Como a gente vê, por exemplo, reparações que ocorrem para as pessoas heterossexuais, que é considerado, por exemplo, algo que causa um mal-estar. Por exemplo, quando se faz uma cirurgia de retirada dos seios de uma mulher. Então, percebe-se que ela fica fragilizada porque perdeu o seu seio. Então, vamos reparar isso. Vamos ofertar pelo SUS a prótese para que ela não se sinta mal. Então, a mesma coisa é com a questão de uma pessoa trans. Ela já se percebe o corpo como problema. Isso causa sérias consequências, inclusive de mutilar o corpo, de tentar corrigir esse corpo, já que não tem políticas para me atender. Então, de fazer isso artesanalmente, colocando em risco a vida. E dessa forma. Então, nós precisamos entender de uma forma mais ampla, né? Que essas pessoas, elas sofrem. E nós vemos, por exemplo, a novela que atualmente está passando na Rede Globo, né? A força do querer, ela está tratando essa questão muito forte, né? E ela traz isso, vamos dizer, não com tanta intensidade como ocorre na realidade. O que é vivido por muitas trans, homens trans, mulheres trans. Porque existem situações ainda mais perversas. Porque você pega ali o caso daquela personagem homem trans, ela tem uma vida, um padrão de vida interessante, né? Então, e aí, em contraponto, a gente pega pessoas que não têm nem onde ficar, né? Existe agora um abrigo trans, de homem trans, no estado do Ceará, né? Porque é um ONG que foi criado, inclusive, de um aluno meu daqui, né? A história começou tudo aqui, né? Ele se construiu aqui, através das pesquisas, né? Então, é algo também que eu me sinto muito orgulhosa. É o fruto do trabalho que eu estou realizando também na universidade, né? O Caio, ele é um exemplo. É meu orientando ainda, né? Foi orientando no TCC na primeira graduação. E agora ele está como aluno de extensão, né? Ele é meu orientando em extensão. E aí, está fazendo um trabalho magnífico, né? E aí, a gente precisa perceber o quanto é importante a presença dessa diversidade também nas universidades, nas escolas e também na universidade. Porque produz uma certa mudança, né? Eu estar na universidade, produz um impacto muito forte. Principalmente essa universidade, que ela tem estudantes provenientes do continente africano. Que não trazem... Se aqui é ruim essa questão, lá é pior ainda, né? Essas questões não são trabalhadas, né? E aí, a gente tem que... O papel de produzir um processo de transformação na compreensão das pessoas em relação às pessoas trans muito forte, né?